Olá pessoal, eu sou a professora Viviane do Projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Eldorado. Hoje vamos falar sobre o giro de braço do lado costas. Faça a flutuação em decúbito dorsal, barriga para cima. Comece a batida de pernas, então gire um braço com a palma da mão voltada para dentro. Braço reto. Quando a mão estiver em direção ao teto, gire a palma da mão para fora e leve a mão para dentro da água. O braço deve estar alinhado ao ombro e a mão o mais longe possível da cabeça. Quando a mão e o braço estiver dentro da água, flexione o cotovelo fazendo um movimento de remo com a mão e levando ela em direção à coxa. E então faça o mesmo processo com o outro braço. No início pode parecer um pouco difícil, mas com a prática você vai melhorando e conseguindo executar com tranquilidade e se locomover com mais facilidade. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.